Fala amigo! E aí Beto! Fala pra mim! Prazer! Sou eu que vou te levar toda altura hein, meu! Beleza! E leva de novo, mano! Fala o que você veio fazer aqui em Boi Filme então! Conta pra galera que tá te assistindo! É! Não sei o que eu vou fazer, se já enfiou, mas... Vai te jogar do avião! Vou me jogar! De olho na velha! A boca é só aí, moleque! A boca é só aí, velho! Ó! Então, ó! Mostra a sua mão assim! Fala! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns Valeu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL